E a festa já começou no Arraiá do Cerrado 2015. Nem o frio de ontem à noite atrapalhou e quem foi até o Arraiá aproveitou muita comida gostosa e músicas tradicionais. A festança vai até o próximo domingo. A cultura regional como estrela principal do Arraiá do Cerrado. E em tudo, inclusive nas barraquinhas. Tem pamonha, caldo, chica doida, canjica, milho cozido, curau. Todos os derivados do milho. Tudo aqui a gente prepara com carinho, tudo é muito gostoso. Essas e outras celebridades da culinária do Cerrado. Destaques da culinária e da música também. As apresentações de música sertaneja no palco principal foram assistidas por milhares de pessoas. A organização preparou tudo isso e muito mais para a edição do Arraiá desse ano. Vou te contar o que eu vou imaginar. Aumentamos também a quantidade de barracas, passando de 20 barracas para 28 barracas. A questão da estrutura física do evento. Enfim, várias novidades esse ano estão tendo aqui no Arraiá do Cerrado. Vários quadrilheiros participando, fazendo o ano todo o preparativo para poder concorrer à premiação que vai estar fazendo no final do evento. E nesse novo local, no estacionamento do estádio Serra Dourada, o público soube aproveitar para se divertir. Isso é muito bom, é uma festa muito boa, muito bonita e organizada. Além dos 20 grupos de quadrilha que vão se apresentar até o encerramento, a programação inclui shows da cantora Elba Ramalho, do grupo Cidade Negra e no último dia o show mais esperado, o sertanejo Michel Teló. A grande preocupação é escolher artistas que tenham a densidade de público, que tenham identificação com a proposta estética do evento. E aí E aí E aí Tchau, tchau.